Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, como vocês estão, meus amigos? Bom, hoje é dia 31 de janeiro, esse vídeo vai, não sei quanto que ele vai ao ar, provavelmente mexe bem, né? Mas, só estou aqui só pra falar uma coisa impressionante, o meu pai fez uma cirurgia novamente agora dia, foi na quinta-feira, dia 28, dia 28, é, 28, foi no dia 28 ele fez uma cirurgia que foi a retirada dos ferros, a gaiola e recolocaram a gaiola, beleza. O que aconteceu, minha gente, a gaiola, hoje, dia 31, eu percebi que quando meu pai chegou, a gaiola estava meio bamba, né? Mas, meu pai falou que estava assim, o médico tinha deixado assim. Aí, hoje meu pai levantou, né? Tipo, levantou não, a gente colocamos no banheiro, damos banho nele, eu dei banho nele, colocamos na cama, beleza. Tudo do nada, a gaiola, puf, caiu. Gente, caiu a gaiola, a gente teve uma que trouxemos meu pai aqui no hospital, novamente, para ver o que aconteceu. Aí, meu pai, minha mãe falou que meu pai, opa, comei, começou aqui, quase caiu agora. É, meu pai tirou a raio-x e agora ele pegou e o médico, é, o plantonista que está de plantão, tentando falar com o médico do meu pai, para ver o que eu vou fazer. Porque o plantonista acha que soltou alguma coisa lá dentro. Por isso que tirou a raio-x. Agora, vamos esperar para ver o que o plantonista vai ver do raio-x que meu pai já tirou, né? Acabou de tirar. Vamos ver. Mas, vê se pode. A gente caiu uma gaiola. Olha, eu falei para o meu pai, meu pai está mais conhecido que político nesse hospital. Todo mundo conhece meu pai nesse hospital, sério, gente. É impressionante isso. Mas, vamos ver se, o que que vai ser feito. Qualquer coisa, eu já junto, eu falo desfecho desse vídeo quando eu souber a parte final. E é isso, gente. Mais um dia nesse hospital. 2020, praticamente o ano, estou no hospital. 2021, início do ano, já no hospital. Ai, é impressionante. Uma boa quilônia, gente. Bom, gente. O desfecho da história. O meu pai vai ter que ser internado novamente. Por questão de que o médico quer ver ele amanhã cedo. O médico dele. Então, ele vai ficar internado. E eu vou ir para casa, pegar os medicamentos dele, o que o médico quer dar uma olhada e tal. E depois eu vou ir no chama, pegar os remédios e os... Esqueci o nome ainda, gente. A toalha, a cueca, a roupa dele, essas coisas. Ai, é. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.